Aquele que me faz cantar Aquele que me conquistou Aquele que me atraiu com Tua voz Eu me lembro Aquele que me faz cantar Aquele que me conquistou Aquele que me atraiu com Tua voz Eu me rendo Me rendo ao Teus pés Sou totalmente Tua Fui surpreendido outra vez Sinto Tuas mãos Sobre minha face Não posso me conter Me rendo ao Teus pés Sou totalmente Tua Fui surpreendido outra vez Sinto Tuas mãos Sobre minha face Não posso me conter Eu Te Amo Eu Te Amo Eu Te Amo Yeah Eu Te Amo 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 Suas mãos sobre minha face Não posso me conter Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tudo o que eu preciso é Você Você Faz cantar Faz correr Eu faz viver para ti Eu te amo